Estão abertas as inscrições para meu MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Esse é o único MBA onde você terá a chance de aprender as minhas próprias estratégias de vendas, marketing e também as técnicas de alguns dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Você vai ter aulas comigo e com verdadeiros especialistas em vendas e marketing de Harvard, do Vale do Silício, com o Aaron Ross e Sean Ellis. Você vai aprender com o Tiago Nigro, fundador do Grupo Primo, e ainda temos diversos professores das melhores escolas MBA do Brasil. Serão ensinadas técnicas e estratégias de vendas e marketing para você aplicar imediatamente e multiplicar o faturamento de sua empresa. As aulas começam já, agora, no dia 26 de junho. Então clique no link que está em minha bio e garanta agora mesmo a sua vaga com esse super desconto enquanto ele estiver disponível. Como manter o time motivado? Essa é boa, porque tem uma MBA. É pandemia, é guerra global, é governo, é política. Como manter essa turma motivada, professor? Meu amigo Magaldi, Sando, eu descobri que as pessoas são muito mais motivadas por reconhecimento, valorização, oportunidade de crescimento na estrutura do que grana. Aquelas empresas, organizações que oferecem tão somente salário ou boas remunerações, eles mantêm motivados até um certo limite. Mas as empresas que unem a boa remuneração a todos esses elementos emocionais, ele vai ter um ganho muito superior. Você está falando sobre a remuneração emocional. É disso que nós estamos falando. Ou seja, o cara ter orgulho de fazer parte, o cara se sentir reconhecido, ele se sentir importante. Já acontece muitas vezes do cara ganhar muito bem, mas no sítio importante, no sítio reconhecido. E vice-versa. E vice-versa. Então, de fato, o que nós criamos como modelo, e daí novamente metodologia, toda segunda-feira, das oito até as nove, nós não atendíamos clientes, não atendíamos telefone, nós não fazíamos reuniões, nós reunimos todos os colaboradores da empresa no auditório, e nós fazíamos o que eu chamava de bom dia integração. Quem que estava lá na frente? O presidente, o fundador. Quem que estava lá no palco, no auditório? Todos os colaboradores. Cem, duzentos, trezentos. E o que nós fazíamos nesse momento? Nós cantávamos o hino da empresa. Ou seja, nós tínhamos um hino. Nós cantávamos um hino nacional. Tinha o seu momento de cidadania. Nós comemorávamos os aniversariantes do mês. Não somente isso, mas os aniversariantes de tempo de casa. Nós reconhecíamos os destaques do mês. E também, nós ali anunciávamos aqueles que estávamos sendo promovidos. E no final, terminávamos com um delicioso coffee break. A pergunta é, você acha que alguém se atrasava para o bom dia integração? É isso aí. Era sete e meio que ela já estava lá no auditório esperando para começar. E, Carlos, estou com um ponto legal que está implícito, que é o exemplo, que é dar o exemplo. Esse, né, que você falou, quem estava lá na frente? Os líderes, né? Que esse é o negócio que eu gosto de fazer bastante, né? Que é, você quer cobrar as pessoas? Está tudo bem. Mas o ideal é que você está fazendo a sua parte. Até para eu me sentir a vontade de falar, Sandro, né? E você? Legitimidade. É, para ser legítimo. Então, esse acho que é um ponto bem poderoso, né? Minha vez de tirar a pergunta. É contigo. Como identificar que o problema de alguma área está na liderança? É melhor perguntar para o licenciante. É para o Sandro. Quem que vai dar a resposta? O senhor que escolhe. Escolhe, Carlos. Tá bom, boa tarde. Bom, viu, meu amigo Magaldi. Primeiro, eu creio que essa questão da estrutura dos combinados, ela também pressupõe o que é o resultado da organização, né? Porque a clara definição de qual é o resultado, e aí entra a questão das metas, entra a questão das obrigações, é que eu também vejo que, às vezes, não está tão clarificada. Então, ok. Quais são os objetivos? Não só financeiros, do maior forma que o sistema de recompensa e reconhecimento tem o reconhecimento, quais são os objetivos daquela área, né? E aí eu tenho que ter um conjunto de indicadores que me permite mensurar se aquela área está atingindo seus objetivos ou não. A partir dessa leitura, a gente tem que fazer uma investigação one-to-one, né? E essa investigação pressupõe conversar com as pessoas, analisar os rituais. Parece engraçado, né, Flávio? A gente fala, o professor coloca com a simplicidade brilhante dele, uma das coisas que eu mais admiro do professor Carlos Luiz era que consegue ser incrível com a simplicidade, parece tão fácil, né? A gente fala de um ritual, né? Nossa, mas esse ritual é simples. Eu me recordo muito bem também, conheci isso nos negócios do Flávio, tinha rituais claríssimos lá, né? O ritual é tão simples, né? É isso. Tem que ter consistência. A consistência do ritual cria cultura. Cria cultura, fortalece valores. Aí a gente tem que investigar se aquele líder está trabalhando de acordo com esse combinado e fortalecendo esse conjunto de rituais e combinados. E se se identifica com ele também. Total, isso é cultura. Meus valores. Então eu diria que numa esfera maior, primeiro eu vejo que a gente tem um desafio, e aí, Flávio, sobretudo em empresas de pequeno e médio porte, de uma clara identificação e definição do que é, qual é o objetivo, metas financeiras e não financeiras, aonde a gente vai chegar. E qual que é também a metodologia, porque talvez o pequeno, ele não tenha criado ainda a própria metodologia. A metodologia. E a partir do método é que eu vou poder avaliar se está indo bem ou não e qual é o responsável, se o líder é responsável ou não. Eu sou um pouquinho mais cruel aqui que você, Magaldi. Assim, eu acho que tem que mensurar, tem que ter os indicadores, tem que ter tudo que você falou. Mas na minha opinião o problema está sempre na libertação. Legenda Adriana Zanotto